Música Passo todo dia ao cair da tarde Em frente a casa onde está morando E vivo a olhar com desejo louco Toda sua roupa num varal secando Vejo a camisola que usou a noite E as outras peças que exagero ser Ó que tanta roupa será suficiente Pra aquecer seu corpo Só os braços dele Eu queria ser uma dessas peças Pra ficar colado em seu corpo limpo Nem que fosse apenas por algumas horas Durante a noite Quando está dormindo Eu tenho inveja no sol que liberta a água que a sua roupa lavou A espuma branquinha que levou embora Todo seu perfume que nela ficou E lá no varal toda sua roupa Provoca desejo que até me arrepia Porque eu imagino seu corpo sem elas E eu sentindo E eu sentindo Sua pele macia Eu queria ser uma dessas peças Pra ficar colado em seu corpo limpo Nem que fosse apenas por algumas horas Durante a noite Durante a noite Quando está dormindo Comercia É para virando Uma dúvida Você até me abraça Tudo bem Amém.